Bi, 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 biontinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu vou fazer Rico vs Pobre. Gente, olhe pra mim e olhe pra Pupsi, vocês precisam ver o que aconteceu nesse vídeo. Só que, gente, hoje eu tenho uma convidada especial. Vem aqui, Mayumi! Oi, gatinhas e gatinhas! E, gente, agora a Mayumi tem um canal e o cartão do canal dela está aqui em cima. Só que, gente, pra vocês conseguirem ir lá, vocês precisam apertar nesse cartão. E também, se vocês apertarem, vocês precisam deixar o seu gostei e se inscrever no canal dela, tá? E, gente, eu duvido vocês deixarem o seu gostei em menos de dois segundos. Valendo! Oxe, Mayumi, tá doida? Tá doida, Mayumi! Dois, um! Deixando o seu gostei? Ai, sim, só para os senhores conseguem! Agora vamos para o vídeo e cheio de enrolação! Vamos, Mayumi, vamos! Bate o sino, pequeno sino de... Meu Deus! Que árvore mais linda! Sou uma princesa como o Will pode ter uma árvore dessa! Fora os enfeites de Natal! Olha esses bonecos gigantes! Olha isso! Eu tenho os bonecos raros do Minecraft! Ninguém tem isso no mundo! Esse é o Steve! E o Creeper! Espera, mas eles não estão muito parecidos com o Natal! Não estão nada combinando! Será que eu ponho uma barba branca neles? Um chapéu? Depois eu vou ter que pedir para o meu pai! Ele não entende nada de Natal! Mas a minha árvore está linda! Tenho certeza que é a minha mãe que fez! Porque, como eu disse, meu pai não sabe decorar nada! Nem coisa de Natal! Tudo que eu queria era uma árvore de Natal dessas! Olha que linda! A única árvore que eu tenho é da floresta que eu subi em cima! É! Até que aquela árvore da floresta era bem legal! Só que, olha que linda que é essa árvore! Eu nunca tive uma dessas! Parece que alguém queria ter uma árvore igual a minha! Mas pena que você não tem! Você não tem! Essa não! Ela me viu! Eu vou fingir que eu nem ligo para a árvore dela! Ha! Eu nem ligo para essa sua árvore linda e maravilhosa de bonita! Sabe por quê? Porque eu tenho essa cola que o Papai Noel lindo e maravilhoso me viu! Ah! Então você não liga para a minha árvore! Por que você está chamando ela linda, maravilhosa, bonita? Não sabe nem mentir! Ai, Mayumi, você me dá nos nervos! Ah! Deixa eu ir embora que aqui eu estou perdendo meu tempo! Tchau! Eba! Hoje eu vou fazer uma slime! E ela vai ser uma slime muito especial! Porque vai ser a slime de Natal! Só que vai ser branca mesmo! Porque não tem corante, não tem tinta, não tem gelatina! Só que mesmo assim vai ser a slime de Natal! Por caso que ela vai ser branca! A cor da neve, né? E gente, hoje eu tenho cola e ativador! E agora bora fazer essa slime! E gente, eu nem precisei fazer a dancinha da slime para conseguir cola! Essa não! Eu acho que eu esqueci a colher! Só que eu uso um pauzinho mesmo! Porque o pobre dá um jeito! Aqui, ó! Achei um pauzinho perfeito! Ha, ha, ha! Você não tem nem corante para fazer slime! E está mexendo com um pauzinho! O que você quer comigo que você não sai do meu pé? Eu tenho uma novidade incrível para te falar! Ai, eu não estou nem aí para o que você vai ganhar! Mentira que você está assim! Você vai até querer brincar comigo! Você deixaria eu brincar com alguma coisa sua? Depende, você quer? Se eu falar que quer, você vai deixar? Primeiro você tem que falar para mim se você quer! Mas você vai deixar eu brincar se eu falar que eu quero? Primeiro você tem que falar se você quer! Se não, eu não deixo! Tá, eu quero! Então você deixa! Lógico que não! E eu vou ganhar uma Pupsi de unicórnio! Uma Pupsi de unicórnio? Aquela que faz cocô de slime de unicórnio? Eu não acredito! É o meu sonho! É! Meu pai disse que eu vou ganhar do Papai Noel! Mas eu sei que o Papai Noel não existe! Que o Papai Noel é meu pai! Eu já sei disso! Você não acredita no Papai Noel! Meu Deus! O Papai Noel existe sim! Ha, ha, ha! É óbvio que o Papai Noel não existe! Ai, deixa eu ir embora! Ai! Aquela boba! Acha que o Papai Noel não existe! Só que ele existe sim! Ai, o meu sonho era ter uma Pupsi de unicórnio! E também ser rica por um dia! Só pra mostrar pra aquela menina rica que o Papai Noel existe sim! Agora eu vou brincar com a minha slime! Uou, ela ficou muito boa! Olha aqui! É a minha slime de Natal! Pera, o que que aconteceu? Eu tô linda! Pera! Eu virei uma princesa! Quando saiu de Natal? Que linda! Pera! Eu virei a rica! Isso foi a magia do Natal! Eu tô muito feliz! Eu não acredito! É a Pupsi e Slime Supersamon! Eu sempre quis uma! Eu ganhei a Mayumi! Não! Agora eu vou abrir ela! Agora eu vou abrir ela! Abre aqui essa porta agora! Essa casa é minha! Eu não tô acreditando que eu virei a pobre! Olha só pra mim! Ah! Oi Mayumi! Você quer entrar na minha casa? Que sua casa o quê? Essa casa é minha! Não! Ela é sua! Agora é minha! Por um dia! Tá ficando louca? Essa casa é minha todos os dias! Nenhum dia vai ser sua! Então Mayumi! Olha pra você e olha pra mim! Eu acho que as coisas mudaram! Nada a ver! E aquela Pupsi? Isso aqui é meu! Vai embora da minha casa! Espera aí! Quem é que tá mandando a minha filha embora? É você menininha? Piantinha! Vem aqui! Me fala! Quem é essa garota? Ô pai! Essa garota aí é a Mayumi! Tá! E por que ela tá falando que o Pupsi que o Papai Noel te deu é dela? É por causa que ela acha que essa casa é dela! Só que na verdade agora ela é minha! É! É sua casa e minha também! E você menina? Vai embora! Essa não! O pai da Bianquinha virou dono da minha casa! Ele ficou rico! Essa não! Ô Feliz! Agora vamos abrir a Pupsi? Vamos! Vamos abrir a Pupsi! Vamos abrir a Pupsi! Nossa! É muito legal, né? Olha só! Essa é a Pupsi! E eu queria tirar essa ou essa! Ô! Mas você vai tirar essa ou essa, eu acho! Essa, pai! Vamos abrir agora? Vamos! Espera! Espera, Bianquinha! Aquela tal de Mayumi tá lá na janela! Pai! É verdade! Ah, essa não! Essa Pupsi era pra ser minha! E não da Bianquinha! Que vida injusta! Filha, eu tenho uma ideia! Qual, papai? Por que você não chama ela pra abrir a Pupsi com você? Que boa ideia! Eu vou mostrar pra ela que eu sou diferente dela! Tá, então o papai vai lá fazer umas coisas e você chama ela, tá? Tá bom, papai! Tchau! Tchau! Mayumi, pode entrar! Ué! Por que você tá me chamando pra entrar? Vem aqui, Mayumi! Vem aqui! Mayumi! Quer abrir a Pupsi junto comigo? Pra gente brincar juntas? Bianquinha, você só quer se mostrar com a Pupsi pra mim! Você nem quer brincar comigo! Mayumi! Vem aqui abrir logo a Pupsi comigo! Antes que eu mudo de ideia, para de ser chata! Ela tá me chamando mesmo pra abrir a Pupsi! Então vamos! Mayumi, só que pra gente abrir a Pupsi... Vamos sentar no chão? Vamos! Eu nem acredito que a gente vamos abrir uma Pupsi gigante ainda! E até mais! Juntas! Eu também não! Mas eu ainda não entendi por que você me chamou pra abrir essa Pupsi junto com você! Porque eu sou diferente do que você! Deixa isso pra lá! Agora vamos ver a Pupsi! Vamos! A Bianquinha é muito legal! Eu nem sabia! Gente, primeiro a gente vamos abrir os pacotinhos! Depois a gente vai abrir a unicórnia! Então vamos começar a abrir, Mayumi? Vamos! Eu vou abrir um! Ô, Bianquinha, pode abrir! Ai, olha aqui essa fraldinha que linda, Mayumi! Olha só essa fraldinha que linda! É muito lindo! É, Mayumi! É isso mesmo que eu iria dizer! Olha, Bianquinha, que linda essa escovinha de pentear o cabelo da nossa bonequinha! Olha, tem um chifre! É, é muito fofo! É uma nuvenzinha com carinha de brava! É, é muito fofo! Não, não, não! Não, não. Não, não. Ajuda! Agora é a hora da Pupsi! Vai! Olha que linda! É muito linda! Essa daqui é a Upsi Starlight! Ai, meu Deus! Essa daqui é muito linda, gente! Olha aqui o chifre dela dogrado! É muito linda! Vamos pegar ela, Mayumi? Vai, pega! Olha aqui que bonito! Olha só que coisa mais linda! Parece até franzinha, né, Mayumi? Parece mesmo! Olha aqui, gente! O cabelo rosa! Olha que linda! Ela tem algumas tatuagens aqui no braço... Bianquinha! O que foi, Mayumi? Vamos pôr a roupinha nela? Boa ideia! Vamos! Agora eu vou pôr a fraldinha! Olha aqui que coisa mais fofa! Eu vou gravar um vídeo lá no meu Instagram fazendo o cocô de unicórnio da minha linda unicórnia! E eu ainda preciso dar um nome pra ela! Se você quer ver ela fazendo o cocôzinho de unicórnio dela, você precisa ir lá no meu Instagram e me seguir pra você ver ela fazer o cocô dela de unicórnio! Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, deixa seu like e também mande esse vídeo pra todos os seus amigos! Então, tchau, tchau! Beijo, gente! Beijo, gente! Beijo, gente!